Boa noite, Adilson Martins. Fala, Léo. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha aqui dentro da turma do Bate-Bola. Caxias do Sul, frio, viu, Léo? A noite deve ter aí uns 10 graus, 12 graus aqui em Caxias. Amanhã, 4h30 da tarde, Alfredo Jacone, o América enfrenta a equipe do Juventude. Ô, Léo, mas a sexta-feira é de boa notícia, né? A contratação do atacante Mastriani, 29 anos, uruguaio, jogador do Barcelona de Guayaquil. Jogador aí, tem 27 jogos na temporada com 10 gols. O América até tentou a contratação do Mastriani no princípio do ano. Não deu negócio e agora o jogador chega pra reforçar o time americano. Ele deve ser anunciado oficialmente aí a qualquer momento. Então, o técnico Wagner Mancini ganhando mais uma opção para o ataque americano. O América aqui fez uma atividade leve na parte da manhã no CT Lana Drummond e deve chegar daqui a pouco aqui em Caxias do Sul. Amanhã, então, jogo contra a equipe do Juventude. O técnico que não tem o atacante Everaldo III, o cartão amarelo, Pedrinho, deve ser o seu substituto. Então, vamos lá, Léo, para um provável América para a partida de amanhã contra o Juventude. Matheus Cavicchioli, pela direita. Cáceres ou Patrick? Acredito que vá com três zagueiros. Maidana, Éder e Luan Patrick. E na lateral esquerda, o jogador Danilo Avelar. No meio campo, Juninho ou Lucas Cal e Mateuzinho. Pedrinho, o Ellington Paulista e Felipe Azevedo. Deve ser o América para enfrentar o Juventude. O América com o Juventude. Aqui em Caxias do Sul há um equilíbrio muito grande. São duas vitórias para cada equipe. Então, Léo, Caxias do Sul, frio. Amanhã, o América enfrenta o Juventude. É mais uma decisão para a equipe americana, Léo.